Olá, da fazenda do produtor até a gôndola do supermercado, o leite percorre um longo caminho. Mas o que acontece com o produto ao longo dessa trajetória? Processos rigorosos procuram garantir que o consumidor leve para casa apenas produtos com a melhor qualidade. A nossa equipe foi conhecer o processo de industrialização numa das cooperativas gaúchas, que já tem quase 50 anos de fundação. Conheça o passo a passo na reportagem de Gabriel Raimundi. O leite é um dos principais ingredientes da cesta básica. Fonte de cálcio e proteína está sempre na mesa dos gaúchos e é imprescindível na alimentação infantil. A caixinha que chega até a casa do consumidor é o resultado final de um processo que começa na fazenda, passa por testes rigorosos e por cuidados para garantir a pureza do produto final. Nós fomos até a indústria de laticínios PIA, em Nova Petrópolis, para conhecer como funciona a industrialização do leite. Como outras 40 espalhadas pelo Estado, a PIA é uma cooperativa. São cerca de 2.500 produtores associados, que moram em 85 municípios gaúchos. Como explica o diretor-presidente da empresa, o modelo favorece o agronegócio e ajuda no desenvolvimento das comunidades. As cooperativas, na realidade, têm como seus donos os associados. E todo o exercício da empresa cooperativa, fazendo a gestão de comprar leite, dar assistência, industrializar, comercializar, no nosso caso, com a marca PIA, em mais de 17 mil clientes e mais de 4 milhões de consumidores, nós estamos levando, em nome dessa sociedade cooperativa, para toda a região sul, região sudeste e daqui a uns anos para o Brasil afora, produtos produzidos por agricultura familiar, gestionados pela empresa cooperativa dos associados e que chegam aos quatro recantos do Brasil. Para garantir a qualidade, os cuidados já começam no campo. De acordo com o Instituto Gaúcho do Leite, em todo o Estado, cerca de 84 mil produtores trabalham com coleta para a indústria. É uma das principais atividades da agricultura familiar. O cooperativado recebe orientação de técnicos treinados para cuidar desde a alimentação da vaca até a conservação do leite cru. Animais com sanidade animal bem realizada, por profissionais a PIA, ter toda uma gestão de propriedade, ter seu resfriador, ter um procedimento de coleta higiênica do leite, tanto antes da vaca entrar, de limpeza, de pós, limpeza de equipamento, que o leite chega nos caminhões tanques com toda uma prova inicial feita na propriedade. O leite é recolhido nas propriedades em caminhões tanque como este. Cerca de 400 mil litros chegam a PIA todos os dias. Antes mesmo de ser retirado do caminhão, o leite passa por uma análise minuciosa aqui nesse laboratório. Só os produtos com qualidade garantida seguem para a indústria. Testes físicos, químicos e microbiológicos são feitos não só na chegada do leite. Em cada etapa do processo, uma amostra volta para o laboratório, para verificar condições como a acidez e o nível de gordura. Desde que o Ministério Público descobriu fraudes envolvendo o leite gaúcho, a exigência da indústria e do consumidor aumentou. Em diversas etapas da Operação Leite Compensado, iniciada em 2013, os investigadores descobriram casos de adulteração do leite com produtos como soda cáustica e água oxigenada. Como resposta, o governo do estado criou a Lei do Leite, sancionada em junho deste ano. Agora, as empresas são responsáveis por todo o processo, desde a captação no campo até a chegada no supermercado. Para o diretor-presidente da PIA, a situação serviu para que toda a cadeia produtiva se modernizasse. E nós ainda vamos dar, talvez, um grande exemplo para o Brasil de ser o estado que produz o leite com a melhor qualidade, porque ela passou por um processo de enxugamento do joio e de colocar as empresas responsáveis no mercado, mas que nós não paramos de continuar permanentemente perseguindo essa luta e sempre oferecer o que tem de mais qualidade no Rio Gansula, em lácteos, para o nosso consumidor. Comprovada a qualidade, depois dos testes, o produto é armazenado em tanques de aço. A partir daqui, o processo é totalmente automatizado. Os funcionários verificam cada passo, sempre atentos a qualquer falha. O leite passa, então, por dois procedimentos diferentes, pasteurização e esterilização. No primeiro, é aquecido a 75 graus por cerca de 15 segundos e depois esfriado rapidamente. Dessa forma, qualquer bactéria indesejável é eliminada. O produto volta para o armazenamento, onde fica até ser levado para o envase. No caminho, passa pela esterilização, um processo parecido com o anterior, mas dessa vez a 141 graus por 3 segundos. Para acessar o interior da indústria, roupas especiais e a higienização completa das mãos e dos sapatos são obrigatórias. Através de esteiras e processos automatizados, as embalagens são montadas, enchidas e seladas, garantindo que o leite esteja o tempo todo em um ambiente esterilizado. As caixinhas ainda são agrupadas em caixas maiores, empilhadas e embaladas em papel filme. Depois, seguem para o estoque, de onde são distribuídas. O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor do país. Cerca de 9 milhões de caixinhas como esta são vendidas pelas cooperativas e indústrias privadas todos os dias. Mas há espaço para triplicar esse número nos próximos anos. Temos uma capacidade grande de produção de silagem, temos uma genética animal altamente bem trabalhada nas últimas décadas. Então nós temos o privilégio, talvez no médio e longo prazo, tendo leite com qualidade, genética de qualidade, produtores capacitados, uma cadeia industrial altamente competitiva, podemos ser um exemplo. Depois de todo esse processo rigoroso, o leite está aqui, prontinho para o consumo. Esse aqui eu vou levar para casa. Tchau, tchau. A Cadeia Produtiva do Leite A Cadeia Produtiva do Leite envolve produtores, indústria, entidades representativas do setor e diversos segmentos dessa área e também o poder público. Organizar e construir políticas públicas para o setor é uma das funções da Câmara Setorial do Leite, da Secretaria de Agricultura do Estado. E o nosso entrevistado de hoje é o coordenador da área que está aqui conosco. Bem-vindo, Danilo Gomes. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Danilo, a gente aqui na Assembleia acompanhou aí a aprovação em 2013 de leis que criaram o Fundo Leite e o Instituto Gaúcho do Leite. Mas, na prática, os integrantes dessas indústrias têm questionado um pouco o pagamento da contribuição. Em que pé está essa situação? Como é que está o Fundo Leite? Porque foi um avanço para o setor, né? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde aos telespectadores da TV Assembleia. Uma satisfação estar aqui novamente. A questão do Fundo Leite, ela desde o início, né, assim, envolveu discussões fortes aqui na própria casa, dentro do setor, na própria Câmara Setorial, com as entidades que fazem parte, né? De um entendimento, né, principalmente de duas entidades, entidades fortes, né, do setor agropecuário gaúcho, né, e principalmente do setor leiteiro, que é a Farsu e o Sindilate. E que tinham alguns questionamentos e optaram por não participar no momento de construção do Instituto Gaúcho do Leite, apesar dessas entidades fazerem parte do Conselho Deliberativo do Fundo Leite. É importante colocar que as leis, né, que é o regramento, né, de todo esse complexo IGL, Fundo Leite e o Prodeleite, né, então essas duas primeiras, Prodeleite e Fundo Leite, são legislações que foram aprovadas de forma unânime aqui na Assembleia Legislativa, né? Todos os parlamentares convergiram para que criassem um instituto nos moldes que existe o Ibramate, o Ibravin, né? E aí tem o Fundo Ovinos também, que ele interage mais com o Arco, né, que... Quer dizer, as entidades, as indústrias contribuem com um determinado valor, um percentual para esse fundo e depois isso retorna em forma de políticas de desenvolvimento do setor. Exatamente, exatamente. Programas, ações, né, em benefício para o setor. É essa que foi a ideia de criação do fundo, né? Só que muitas vezes a gente vive momentos políticos, né, que variam conforme gestões, né, e eu falo isso com tranquilidade também, por ser funcionário público, né, servidor de carreira do Estado, e a gente às vezes percebe essas oscilações de humores conforme mudam os governos, as políticas. E às vezes o entendimento da cadeia também, do objeto, também às vezes vai mudando conforme os executores que estavam na gestão, né, e eu falo isso porque eu também faço parte do instituto enquanto representante da secretaria, ainda acredito na ideia do instituto. Só que o que acontece? Os moldes que talvez pensaram para o instituto, né, que é muito diferente do que você pensou para o vinho, no caso do Ibravin, o que tinha necessidade era qualificar a produção vinícola gaúcha, né, e ter competitividade. Fazer campanha, marketing, exportação. Que é um pouco diferente da cadeia leiteira, assim, em alguns aspectos, né, porque o vinho ele precisava ganhar qualidade e ser competitivo com os vinhos do Uruguai, Argentina, Chile, né, principalmente aqui da América do Sul, e já o leite ele tinha um pouco diferente isso, né, a gente precisa acessar mercados fora, né, e fora do Rio Grande do Sul, e aí eu falo mercado de exportação e tanto de outros estados, para os centros consumidores, e o Instituto Gurgel, que a ajuda dele, foi pensando nesse sentido. Hoje nós estamos numa discussão de como vai ser o fundo do leite, então o secretário tem feito algumas reuniões com o grupo de trabalho, né, e com seis entidades para repensar o fundo do leite. O secretário do Leite, o secretário do Leite, o secretário do Leite, o secretário do Leite. A PIL, né, das pequenas hindus, quer dizer, cresceu também a representação do secretário. Exato, exato. E o Instituto é para ser um fórum democrático, né, e um pouco agora a gente se perdeu um pouco nos objetivos que eram traçados no fundo do leite, porque o fundo do leite é onde está os recursos e que tem um conselho liberativo determinado. Em algum momento teve um descompasso entre o Instituto Gurgel do Leite e o fundo do leite. Agora nós estamos repensando o destino do fundo do leite. É um assunto polêmico, tem vários entendimentos, né, e eu acredito que vai entrar num debate, como a gente já teve uma audiência pública aqui na Assembleia, entre os parlamentares. Como eu sou um técnico da área, apesar de estar na gestão do fundo do leite, né, me preocupo muito com a execução técnica dos benefícios para a cadeia leiteira. Então, não sei como vai ser uma decisão política, né, que cabe ao parlamento e ao secretário da agricultura, assim como as entidades representativas da cadeia leiteira, mas minha preocupação hoje é executar tecnicamente o que a cadeia precisa, né, com o IGL, com a entidade conveniada do fundo ou outras entidades que possam vir no futuro. Danilo, um dos maiores problemas que o setor enfrentou foram aquelas denúncias da Operação Leite Compensado que mostraram fraudes muito sérias, muito graves na produção gaúcha de leite. Isso repercutiu mal no país, repercutiu mal entre os consumidores. Como é que está essa situação hoje? Dá para dizer que o nosso leite é confiável, é seguro? O que o consumidor que está acompanhando aqui o programa com a gente, que está nos vendo, pode, podemos dizer para ele sobre a qualidade do leite que ele dá? O que é uma bebida que crianças consomem, idosos, né, quer dizer, tem que ter um cuidado especial, né? Com certeza, né, assim, hoje eu falo tranquilamente, olhando para o telespectador, que o leite gaúcho tem qualidade, pode ser consumido tranquilamente. A gente teve episódios, né, isolados, só que teve, claro, né, um alarmismo inatural, né, e eu acho que foi importante, né, de certa forma isso, né, ações do Ministério Público Estadual que foram muito importantes para evidenciar e separar o joio do trigo, as pessoas da cadeia que não estão trabalhando sério, não estão trabalhando com responsabilidade, estão agindo, né, de forma criminosa. Então, o Ministério Público Estadual foi muito importante nisso. Só que eu faço questão, né, que a gente também tem a figura da inspeção, né, com os fiscais, estaduais, federais e os municipais, né, e veterinários, né, em todos os níveis de inspeção, que eles sempre fizeram trabalho para evitar que esses produtos, né, cheguem à mesa do consumidor de forma imprópria para o consumo. Muitas vezes isso não é visto, né. Então, o Ministério Público apoiou as ações de fiscalização, né, mas é sempre importante falar que a gente tem colegas fiscais que trabalharam e trabalham todos os dias, né, indo aos laticínios, fazendo os testes de qualidade. Temos responsáveis testes de laticínios. A indústria gaúcha é séria, é importante falar isso. O setor cooperativo gaúcho é sério, é comprometido, se preocupa com a qualidade do leite. E a Secretaria da Agricultura, o Ministério da Agricultura, tenta fazer um trabalho para garantir o máximo da qualidade do leite. E o que é a grande resposta que nós demos, né, pelo Estado e a Casa que também deu? Foi criar a lei do leite, né, então nós já fizemos esse arcabouço legal, agora nós estamos na fase da instrução normativa, que vai determinar alguns parâmetros, como é que vai ser a identificação do caminhão que transporta leite. Porque parece que aí é que está o problema, né, Daniel? Quer dizer, não é propriamente a indústria que falsifica, não é o produtor lá na propriedade. As duas pontas da cadeia estão trabalhando direitinho, o produtor está fazendo a sua parte, a indústria faz a sua parte. Mas no meio do caminho ali no transporte é que acontecem os problemas, né? Exato. Assim, para não ser tão injusto, né? É, também não vamos culpar todos. Tem os transportadores sérios. Tivemos os transportadores sérios e a grande maioria, né? Lógico, claro. E também tivemos produtores e indústrias que fugiram da sua responsabilidade também. Mas o transporte de leite, ele cresceu de uma forma e criou a figura do transportador autônomo, que isso quando a gente tem uma legislação muito antiga, não se pensou como que seria isso. E aí transportar leite no estado foi muito fácil. No estado não, no país, né? Então você simplesmente tem um caminhão, uma carteira de motores de caminhão, um tanque e pode recolher leite. Então nós exigimos um cadastro, um treinamento, uma preparação. Então agora todo caminhoneiro, transportador de leite, vai ter um cadastro da Secretaria da Agricultura, ele pode ser multado, notificado e até perder o direito de transportar leite no estado. E uma coisa boa que vai ser a questão de normativa, né? O consumidor também pode ajudar a fiscalizar. Todo caminhão agora, assim como a gente tem no caminhão de combustível, com líquido inflamável, né? A gente vai ter uma identificação, esse veículo transporta leite. Então se o consumidor, por acaso, estiver andando na estrada e vê um caminhão em ação suspeita, de uma forma inadequada, parado em um lugar que não poderia, né? Vai ter um telefone ali, pode denunciar. Vai ter lá um contato, uma denúncia, o caminhão tal, o placa tal está parado aqui. E aí a gente vai ter a polícia também, a rodovia área, que vai ajudar a gente. Agora, Danilo, isso não deveria ser uma responsabilidade da própria indústria, o transporte? Concordo com você. Portanto que, na legislação, a gente vai ter responsabilidade para o transportador, em conjunto com a indústria. É uma corresponsabilidade. Inclusive, o produtor também, ele não toma sanção, não recebe sanção com multas, né? Mas a indústria pode deixar de recolher leite desse produtor, se ele não estiver nas condições que a gente prevê na lei do leite. E, então, há uma corresponsabilidade. Mas a gente sempre teve um entendimento disso. Na verdade, no Estado, a gente pensou até o seguinte, olha, a responsabilidade é da indústria de toda a matéria-prima que ela recebe. Pois é. Mas teve, né? Como a cadeia é complexa, é leite de domingo a domingo, né? Então, o controle disso da própria indústria... Produto altamente perecível. Perecível, muito complicado. Então, o controle disso é um pouco complicado. Então, a indústria pleiteou que também fosse dividida essa responsabilidade com o transportador. Ela assume a maioria das sanções, caso estiver desrespeitando, né? Por exemplo, ela tem que treinar seu transportador também. Tem que cadastrar esse transportador na sua Secretaria da Agricultura. O caminhão não precisa ser dela, mas ela tem responsabilidade. Tem responsabilidade. O vínculo tem que existir com a indústria de qualquer forma. Porque o leite, né, Danilo, é uma atividade muito importante no Rio Grande do Sul. A gente tem aí, eu acho que mais de 90% dos municípios caúchos produzem leite, pequenos produtores, né? Nós temos um perfil, assim, interessante, é a agricultura familiar e é a renda certa no final do mês. Quer dizer, mesmo quem planta soja, quem tem outra atividade, tem no leite aquele dinheiro certinho no final do mês, né? Então, além do aspecto de garantir alimentação e tal, tem esse aspecto social e econômico também importante, né? Exato. O leite, como a gente comentou aqui antes, né? Ele impacta, está presente em mais de 90% dos municípios caúchos. Não tem nenhuma cadeia produtiva no Estado que tem essa capilaridade tão grande, né? E até é muito interessante isso, a gente vai em alguns municípios, às vezes tem a soja muito forte, o trigo, alguma cultura de grãos, porém, esses produtores não gastam no município. Esses produtores gastam até fora, às vezes, do país, né? Eles investem aquele recurso. E aí o município que mantém são aqueles produtores de leite, que vão no supermercado, vão na loja de eletrodomésticos, eles mantêm a economia. Então, a gente não pode desconsiderar o impacto social da cadeia leiteira, que é muito importante. Agora, hoje, a situação, a gente viu aí investimentos, grandes indústrias vindo para cá, investindo, construindo plantas enormes. A gente viu recentemente cooperativas ampliando plantas, como é o caso de Cruz Alta, lá da CCGL, né? Esse mercado parecia que ia explodir, assim. Depois o produtor recuou um pouco. Como é que está isso aí hoje? É um bom negócio produzir leite? Tem mais gente entrando nisso? Quem está produzindo, está ganhando dinheiro? Olha, falar de mercado do leite é sempre complicadíssimo. Oscila muito, né? Eu sei lá, até os próprios economistas, assim, especialistas no mercado lácteo no mundo, sempre falam assim, você me perguntar o futuro do leite, eu não posso te dar certeza nenhuma, né? Certeza da economia sempre é difícil. E no leite, eu diria que é um pouco mais. Mas, assim, o leite sempre foi produzido, né? Os produtores, não é à toa que se fosse um mau negócio, a gente não teria tantos produtores de leite ainda, né? Pois é. E eu sou um defensor, né? Falo isso abertamente, que a gente tem muitos produtores de leite. A gente tem, por causa dessa importância social do leite. Ele é um bom negócio, sim, mas o produtor precisa se profissionalizar. Ele precisa fazer contas e a indústria precisa pagar por qualidade, porque eu vou pagar um litro de leite, eu vou pagar um em vinte. Mas que leite que ele está entregando? É um leite com teor de nutrientes elevados, né? Com baixa CCS, CBT, que são indicadores de qualidade importantes para aumentar a validade e rendimento desse leite dentro da indústria, né? Então a indústria tem que remunerar por isso. E o produto tem que buscar baixar custos, né? Então lembrar que a gente mora num país tropical, utilizar as pastagens de uma forma racional, né? Utilizar a forma de alimentação de uma forma racional para baixar custos. Hoje, a gente tem estudos até, né, encampados principalmente pelas agências de estatística e alguns centros de pesquisa que mostram que o preço do leite, ele praticamente empata com o que é pago ao produtor. Mas o que é importante mencionar? Olha, o produtor às vezes ele vende animais, né? Então isso também é uma forma de renda dele na propriedade. O macho, por exemplo, o terneiro macho vai para o abate. Exato. Tem muito produtor partindo para a agroindustrialização, que é importante pensar nisso, a gente tem projetos na Secretaria para a qualificação de produtores. Fazer um queijo, um iogurte. Exato. Ele fazer esses produtos que ele tem... Agrega valor. Agrega valor. Ele pode misturar uma parte, ele vende para a indústria, outra parte, ele faz seu queijo, claro, com as condições sanitárias, de higiene e com inspeção desse produto, né? É, isso é importante também que ele possa vender fora do município também, né? Que às vezes a legislação sanitária reduz um pouco essa possibilidade. Exato. Nós temos que avançar nisso aí. A gente tem mercado, precisa fazer algumas coisas como nós vamos fazer. Então, eu penso muito, e falo isso com colegas veterinários como eu, que nós temos que repensar. A gente trabalha com uma legislação que é o Regulamento de Inspeção de Produtos de Origina Animal, que é de 1953. E não se encaixa mais nos tempos de urgente. Às vezes, de um ano para o outro. Você vê, o fundo do leite, 2003 foi aprovado, nós já estamos repensando. Então, uma legislação de 60, mais de 60 anos atrás, a gente tem que estar muito defasado. Agora, sim, a legislação precisa realmente ser atualizada. Agora, quem está na atividade hoje e está pensando em expandir, tem às vezes uma preocupação com a questão da sanidade do rebanho. Estamos resolvendo aqueles problemas de brucelose, tuberculose. Como é que está o controle sanitário do rebanho? A Secretaria da Agricultura tem feito um trabalho forte com isso. Os colegas, Rodrigo, Ana, que trabalham firme com isso, no diagnóstico disso, o Rio Grande do Sul hoje, ele tem uma política para controle de brucelose muito forte. E agora está tentando um caminho seguinte, estabelecer convênios com as indústrias, de forma que os produtores que entregam leite para essa indústria vão fazer um controle via Secretaria da Agricultura. Então, eles estão conseguindo, hoje tem um crédito do PIS com o FINS, que é nível federal, e essa indústria pode aplicar isso em extensão rural, assistência técnica e também sanidade, melhoramento genético. E muitas indústrias estão optando nisso, fazer o controle dos produtores com brucelose e tuberculose. Então, elas contratam veterinários para fazer o teste. E aí, o que é o grande problema? A gente tem questão que os produtores têm indenização, se eles contribuem para o Fundesa, a indústria também. O Ministério da Agricultura também tem uma indenização. Quer dizer, ele tem que abater as vaquinhas que tem. Mas é uma coisa complexa, o frigorífico tem que topar fazer o abate desses animais. E a questão da indenização é outra. Vai ter indenização para todo mundo se a gente testar todos? E outra questão que a gente estava tendo problema era a falta de reagente, de tuberculina, que é um reagente importante para a gente fazer teste de tuberculose. Pois é. E a gente precisa ter todos esses insumos também para fazer o controle do Estado. Mas aí tem muita coisa. A gente, vamos diminuir muito a produção se a gente for eliminar todos os animais. Então, a indústria e as associações de produtores tem que fazer essa reflexão. Nós temos que preocupar com saúde pública, que é muito importante. Então, controlar, sanear o Estado para isso é fundamental. Temos que dar mais passos para isso. Estamos dando, mas a cadeia toda precisa se unir com isso. Ter um entendimento para isso e a gente estruturar para fazer controle sanitário no Estado. Quando saíram aquelas... Está terminando o nosso tempo. Rapidinho, temos 50 segundos. Quando saíram aquelas normativas exigindo que os produtores refrigerassem o produto na propriedade, resfriassem e tudo. Essas normativas conseguiram ser implantadas? Os produtores estão fazendo isso hoje? A maioria, a gente roda algumas propriedades, mesmo aqueles com baixa tecnificação estão conseguindo. Eles estão fazendo isso. Porém, falta uma assistência técnica mais pontual para produtores sem dificuldades. A gente tem produtores analfabetos hoje que produzem leite, mas tem dificuldade em entendimento de resfriamento, de condições higiênicas de produção do leite. Mas a maioria do que a gente pensa para a IN62, em condições de refrigeração, está sendo cumprida no Estado. A gente tem que cuidar com isso. E a indústria se recebe um produto desse, ele não serve para fazer derivados e nem para o leite ao gato e pasteurizado também. Que bom. Muito obrigado. Danilo Cavalcante Gomes, que é da Secretaria de Agricultura, da área do Fundo Leite, falando um pouco aqui para a gente sobre as políticas públicas para este setor, para o leite. Danilo, sucesso no trabalho de vocês. Nós todos, como consumidores, contamos muito com a atitude de vocês, firmes nesse setor para a gente conseguir ter um produto de qualidade. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Irineu. Mas nós vamos continuar falando de leite, né? Para conhecermos os diversos tipos de leite, o seu valor nutricional também, a diferença entre o que é alergia à proteína do leite, intolerância à lactose, por exemplo, a repórter Simone Fernandes conversou com a nutricionista Rosa Silvestrin. Olá, Irineu. Olá a todos. Vamos saber um pouquinho mais, então, sobre os tipos de leite com a nutricionista Rosa Silvestrin. Rosa, tudo bem? Para começar, eu queria te perguntar sobre em que casos o leite integral é recomendado, né? A gente sabe que para as crianças ele é recomendado, né? Tem mais alguns casos? Olha, eu te digo que é para todos os casos, inclusive para emagrecimento. Por quê? Porque o leite integral, ele contém gorduras e são consideradas gorduras boas. A gordura de um leite integral é uma gordura mais estável, ela não oxida tanto e ela não forma tantos radicais livres. E nós temos vitaminas que são só absorvidas em meio de gordura. Então, o leite integral, no máximo semidesnatado, são muito indicados, sim. Inclusive para quem quer emagrecer, porque são as gorduras chamadas boas. E tem algum caso em que o desnatado é indicado? A princípio, não. Porque quando o leite é desnatado, o leite integral tem vários hormônios e quando o leite é desnatado, normalmente ficam muitos hormônios masculinos que, por exemplo, são prejudiciais à ovulação da mulher. Então, não é um leite indicado, em qualquer idade. Rosa, a gente queria perguntar um pouquinho também sobre a diferença entre a intolerância à lactose e a alergia à proteína do leite, que tem acometido muitas pessoas ultimamente. São duas situações diferentes, porque a intolerância à lactose é o seguinte. A lactose é o açúcar do leite, é o carboidrato que esse leite contém. E algumas pessoas não produzem suficientemente ou nada da enzima que quebra esse açúcar do leite, que é a lactase. Então, nós temos leites no supermercado que eles são acrescidos, são zero lactose, não é? Porque eles são acrescidos dessa enzima que facilita a digestão para as pessoas que têm pouca produção. Ao mesmo tempo, a alergia é outra coisa. A alergia é à proteína e não ao açúcar. Então, a alergia é justamente pelas proteínas, principalmente caseína, lactoalbumina, que são as mais que geram alergias, não é? Então, a pessoa tem um processo autoimune ali. Já é uma questão, digamos, pior do que um processo de intolerância à lactose, porque já entra o sistema de defesa do organismo que pode gerar doenças autoimunes. Tem tudo a ver com o processo de defesa. Então, a intolerância, no momento que tu tira o produto, algumas pessoas revertem esse processo ao longo do tempo. A alergia é mais grave, ela causa sintomas piores, como até doenças, no caso, autoimunes. E sobre os nenês, né, Rosa? Hoje se indica que eles não tomem leite de vaca até um aninho, né? Por que isso? Porque o bebê, o bebê, a criança, até um ano, ela está em formação do seu sistema gástrico, né, de modo geral, o trato gastrointestinal. Então, são enzimas, desculpa, o leite integral, por exemplo, que é recomendado para crianças, esses que nós tomamos, os adultos, não são recomendados porque essas proteínas, esses componentes que tem, o bebê não consegue ainda digerir, entende? Ele não tem maturação suficiente para esse tipo de proteína, esse tipo de açúcar. Então, por isso que existem formulações bem próprias a bebês, a crianças menores, né? Só a partir de um ano que é liberado. Com orientação de pediatra. Certo. Rosa, então, muito obrigada pela sua entrevista, pelo esclarecimento aqui das nossas dúvidas. Nós voltamos ao estúdio. Irineu, é com você. Obrigado, Simone. E o programa Agro RS em Foco fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto